Olá pessoal, a seguir vocês acompanharão as notícias desta terça-feira. Setor DIT do Palácio do Planalto confirma ataque cibernético ao gabinete da presidência, ocorrido logo após as eleições deste ano. O ataque do tipo ransomware afetou 191 PCs e foi instalado por meio de phishing. Não está claro se dados sensíveis foram vazados. Ao contrário de rumores, cópias de segurança evitaram a perda de arquivos. Peritos do Ministério Público Federal também estão investigando o caso. As informações são do site CisoAdvisor. Esse e-o da FTX é preso nas Bahamas a pedido do governo dos Estados Unidos. Sam Bankman-Friede está sendo investigado por fraude a investidores enquanto comandava a corretora de criptoativos. É provável que os Estados Unidos solicitem sua extradição. As informações são do site TechCrunch. Cientistas americanos produzem primeira reação de fusão nuclear com ganho líquido de energia. O experimento realizado na National Ignition Facility do Laboratório Nacional Lawrence Livermore gerou 2,5 megajoules de energia, cerca de 20% a mais do que foi injetado no sistema. O reator é o do tipo de confinamento inercial baseado em lasers. As informações são do site TechCrunch. China proíbe deepfakes sem identificação por marcas d'água. Conteúdos sintetizados por inteligência artificial também serão revisados pelo governo chinês antes de serem lançados. As informações são do site Arstexica. Primeiro festival de filmes criados por inteligência artificial. O Inteligência Artificial Filme Festival, evento criado pela Runvai Millilitro, irá apresentar curtas-metragens de até 10 minutos que incluam conteúdo gerado sinteticamente ou montados com técnicas de edição baseadas em inteligência artificial. O evento ocorre em fevereiro do ano que vem, em Nova Iorque. As informações são do site Engadget. Problemas de qualidade de software irão causar perdas de 2,4 trilhões de dólares nos Estados Unidos em 2022, mostra relatório. Dívidas técnicas representariam o maior custo, acumulado em 1,5 trilhão de dólares para o período. Prejuízos relacionados a deficiências em componentes de terceiros, problemas no supply chain, cresceram 650% no último ano. As informações são do site Security Magazine. Google adia mais uma vez a reformulação da plataforma de extensões do Chrome. A nova abordagem adotada pelo Manifest V3 é considerada polêmica porque quebra a funcionalidade de AD Blockers, mas resolve graves problemas de segurança, afirma o Google. Apenas 18% das extensões disponíveis na Chrome Web Store já fizeram atualização. Uma nova data será escolhida apenas no ano que vem. As informações são do site The Register.